Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E o Tributologia de hoje é o programa de número 39, gravado no dia 17 de maio de 2020, ainda no meio da pandemia de Covid. Aqui em Niterói, onde eu moro, a gente está vivendo um lockdown completo, as pessoas estão impedidas de ir na rua, não sei se no serviço essenciais ou para mercados e farmácias, enfim. E eu estou trazendo um assunto hoje, que é um assunto que eu tenho pensado muito nos últimos dias, um assunto que eu tenho particularmente debatido muito nos últimos dias com amigos, tem sido muito questionado, porque quem me conhece, quem me acompanha, está aí acompanhando a Tributologia, sabe qual é o meu pensamento econômico, sabe que eu tenho um pensamento econômico mais tendente para o liberalismo econômico. E muita gente tem me perguntado qual é o meu pensamento com relação a tudo que está acontecendo. Alguns têm até me questionado se realmente eu sou um liberal e tal. E na verdade o tema de hoje é exatamente esse. Será que o liberalismo econômico é mais uma vítima da pandemia de Covid? Ou seja, será que o liberalismo econômico morre? Bom, eu sempre acho bom situar o que é o liberalismo econômico, de onde vem essa ideia de liberalismo econômico antes de responder essa pergunta, que é uma pergunta muito cruel e a resposta é muito mais complexa do que efetivamente pode parecer. O liberalismo econômico nasce basicamente com o iluminismo ali no século XVII, século XVIII, com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a ideia do fim do absolutismo, da valorização do individualismo, da liberdade. O principal expoente da teoria liberal foi John Stuart Mill, que trazia essa ideia de que efetivamente o cidadão deve ser livre e independente da atuação estatal. No século XIX isso vem então para a economia com uma força muito grande, principalmente considerando a ideia de que, olha, o Estado ele efetivamente não deve intervir na vida do indivíduo, deixando que a economia ela seja conduzida pela mão invisível, né? Enfim, depois é um termo que foi cunhado por Adam Smith e tal, a mão invisível do mercado que vai orientar a economia. Mas o ponto principal é o seguinte, lá nos anos, já no século XX, na verdade, que o liberalismo ganhou uma força muito grande com o prêmio Nobel do Milton Friedman, que é um dos principais representantes da Escola de Chicago, que prega pelo liberalismo econômico, da mesma forma que Hayek também foi premiado com essas ideias liberais de privatização, Estado mínimo, desregulação da economia, liberação da atividade econômica como um todo, né? Essas ideias ganharam muita força, suprimindo as ideias anteriores de Keynes. O keynesianismo, que por outro lado já era uma ideia capitalista, não podemos confundir Keynes com socialismo. Keynes era capitalista, a ideia de Keynes era simplesmente que o Estado deveria regular a economia, controlando a inflação, gerando empregos, ou seja, o liberalismo tira o Estado da economia, enquanto Keynes, ele traz a ideia de que o Estado precisa estar presente para garantir o mínimo existencial. Eu confesso que eu sempre defendi o liberalismo econômico, mas eu nunca defendi o liberalismo econômico com ausência de Estado. Eu não vejo que o Estado deve estar ausente, e a prova disso é o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil com relação à Covid. O nosso sucateado sistema único de saúde é um sistema único que está garantindo a população o mínimo existencial nesse momento absurdo, em que pessoas, dezenas, ou melhor, centenas de pessoas estão morrendo diariamente no Brasil, e o que evita que o número de mortes seja maior é exatamente o sucateado sistema único de saúde. A ausência completa do Estado na economia é realmente praticamente impossível no mundo que nós vivemos hoje em dia. O liberalismo econômico realmente é uma ideia muito interessante, mas essa ideia efetivamente não consegue avançar se nós considerarmos a concentração de riqueza que existe no Brasil, a concentração de riqueza que existe nos principais países do mundo de um modo geral. eu particularmente vejo que há um momento sim de revisão dessa ideia de liberalismo econômico, e os próprios Estados Unidos, por exemplo, têm uma ideia de rever o que está acontecendo lá com relação à saúde, porque nos Estados Unidos não existe sistema único de saúde como existe aqui no Brasil, e as pessoas estão realmente morrendo, muitas vezes sem acesso à saúde pública, porque não existe esse acesso à saúde pública como tem aqui, que é único e é universal para toda a população. E mais do que nunca, na retomada da economia, ou seja, assim que for encontrada uma vacina ou uma cura para a Covid, e que a economia retome com força total, espero que assim aconteça, haverá uma necessidade de uma intervenção estatal, porque a população sai mais pobre dessa crise que nós estamos vivendo, as empresas saem mais pobres com uma menor capacidade de investimento, os bancos saem com riscos maiores para empréstimo, risco de inadimplemento, diga-se de passagem, na última semana, os grandes bancos brasileiros têm registrado em sua contabilidade, danos enormes por inadimplemento de parcelas, ou seja, é um momento em que há uma necessidade de intervenção do Estado, sim, para estímulo e desenvolvimento da economia. Eu tenho dito isso, a prova de que a necessidade do Estado é altamente relevante é que o benefício emergencial que foi criado pela União no Brasil, ela já abraçou mais de 50 milhões de pessoas, pessoas, e desses 50 milhões, pelo menos 20 milhões de brasileiros eram desconhecidos pelo Estado, ou seja, eram aquelas pessoas que eram invisíveis ao Estado, o Estado não sabia que essas pessoas existiam, como pode uma situação dessas? Num país continental como o Brasil, a presença estatal é fundamental para a manutenção da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial. E perceba, eu não defendo aqui, em momento algum, uma economia socialista ou coisa do gênero, eu continuo defendendo que há necessidade da existência do mercado, continuo defendendo a existência do capitalismo, porque na verdade o capitalismo, ele é efetivamente a melhor forma de desenvolvimento socioeconômico, mas não o liberalismo sem Estado. Há uma necessidade da existência do Estado, o keynesianismo nunca esteve tão presente como está hoje, eu acho que teremos sim uma retomada das ideias de Keynes, para que o Estado passe a investir e estimular a economia, passe a investir e estimular a produção econômica, regulando sim as taxas de juros, regulando sim a inflação, gerando riqueza e empregos, até porque se não for dessa forma, a gente não terá sucesso na retomada econômica. Mais uma vez, o brasileiro, aliás o mundo, sai mais pobre da crise da Covid. O que nós temos agora é a necessidade de juntar os cacos, juntar o que sobrar dessa crise que a gente está passando e a partir daí buscar instrumentos estatais, investimento público para que o Estado possa permitir à população acesso ao mínimo existencial. E veja, não é com a prorrogação ad eternum desse benefício social de R$600 que a gente vai atingir esse objetivo, não. É com estímulo à produção econômica, é o Estado intervindo, realizando obras para sanar os nossos problemas, os nossos gargalos logísticos que existem no Brasil, novas estradas, novos meios de transporte, gerar emprego, gerar riqueza, investir em saneamento básico, investir em saúde, investir em educação. Porque a verdade dos fatos é, quando há necessidade de dinheiro, o dinheiro aparece, como existiu para a realização e construção de estádios homéricos para a Copa do Mundo, que hoje não tem um paciente internado. Afinal de contas, eles são estádios. E eu acho que, parafraseando uma pessoa, que eu não vou citar o nome, famosa, a época da Copa do Mundo, dizer que Copa do Mundo não se faz com hospitais, se faz com estádios. E Covid não se combate com estádios, se combate com hospitais, médicos treinados e população é bem atendida. Ou seja, temos que buscar aqui agora, sim, as novas ideias de Keynes. E me perguntam, Gabriel, você é um liberal? Sou. Continuo sendo um liberal, mas eu continuo pensando que há necessidade do Estado para garantia do mínimo existencial. Boa parte da população brasileira não tem acesso ao mínimo existencial. E é para essa população que o Estado precisa governar. Não se trata exclusivamente de uma divisão de riqueza. Se trata da possibilidade de geração de riqueza. Não há necessidade, efetivamente, de tirar do rico para entregar para o pobre, mas permitir que aquela pessoa que não tem acesso ao mínimo existencial possa produzir. E ela possa gerar riqueza. E ela possa sair da situação de extrema pobreza que vive hoje. E sem educação, saneamento básico, saúde, isso não acontece. Só quem pode entregar isso para toda a população é o Estado. Portanto, eu vejo claramente que no período pós-Covid nós temos uma nova ordem econômica. Talvez não seja o fim do liberalismo, mas nós teremos aí um liberalismo 4.0. Um liberalismo em que se busque a manutenção do mínimo existencial para a população. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse papo de domingo, esse papo do tributologia. Eu sei que eu fui muito mais econômico do que tributário dessa vez. Falei muito mais de economia do que direito tributário. Mas quem me acompanha aí sabe também que é uma área que eu particularmente estudo bastante, gosto bastante de tratar. E gostaria de dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. E semana que vem tem mais tributologia. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.